Atrocínio, brilhando aí, ó Hoje é quanto? Ó As casas Aqui é o objeto Cadê o objeto? Hoje é 22 de março Hoje, 22 de março, objeto esquisito Caraca, o trem brilha lá Que porra é aquela ali? Vai pra você ver Um passarinho ali Que que é aquilo? Que que que? A AGRARS gasta Que que? Obrigado.